Ok pessoal e que estamos nós então aqui mais uma vez em Assassin's Creed Odyssey. Ok esta parte será a parte 6 da série, a qual agora estamos falando com Herodotus em Termalpadae, ou lá como é que eles se chamam. Vamos lá até com eles. Ok encostem se relaxem e acompanhem pela série quem vem. Vamos lá. Esta cadeira faz um barulho de caralho de fogo. Toca a subir a escalar isto tudo. Não estamos feliz tudo. Ok vamos por aqui. É um porco. É um porco. Vamos lá, vamos lá vai! Vamos lá. é só um cabal oi 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 é só que morrias estes nu morres á quedas atira? Ah, é ali embaixo. Ah, tira-te, meu. Olha que não morres. E olha agora quem ainda tiro. Uhuuu! Quem ainda saiu? Se você abrir seus olhos, você pode ouvir eles. O final da guerra, antes de todos os últimos um dos bravos Spartans pericelaram. O seu voz foi silenced aquele dia, mas o seu história será por um eterno. Você não me trouxe aqui para falar sobre os dos Spartans. O que está na mente, Hrothothos? A guerra de Thermopyla ainda está em nosso coração. Mas para estirar aqui é sentir isso em suas mãos. Não há nada aqui, mas os espíritos. Minha preocupação é com a vida. Pegue sua mão. Minha mão? O que for? Eu preciso saber algo. Não há nada. Não há nada. Out of the 300 fallen men Too much blood they share on the battlefield Surrounded by the enemies We share spears We share blood We share Enemies And death Was all around us For now The only thing I have Is my spear And my courage My name is Leonidas And I am The last survivor Put it down To the enemy To the enemy We are still here I won't if it is O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Vão hamperar! Eles trabalham em vegas em pedaços e dor de Viel. Tudo o que podemos fazer! O que é? Quero virar. E trave que nos outros nas eu também. Como isso é Nenor. É. Ela é grande! Ela é importante para revolver as embatezes e atrou forces. Ela está resolvido como lograpeza. E a vida! 定agem a Urto? Se reabundem apoiar eu! Estão chamando minha mãe eu preciso encontrar ela antes de que eles se lembrem não é isso? eu não vou falar com eles Você é o braço! Você é o braço! Você é o braço, cara! Ele é o braço! Você é o braço! Você é o braço! Ele é o braço! É o braço! É o braço! Primeiro, nós precisamos de ir para os braços. É o braço! Vamos ter que fazer alguns mudanças para a minha avião se estermos em guerra. O que você quer dizer? Bem, é rápido! Agora não estamos nos melhores condições! Você não teria que ter falado isso antes de ter falado? Onde é o nome de Poseidon? Nós vamos conseguir as faladas? Meu pai me lembro que o mar pega! E nós devemos fazer o mesmo! Infelizmente, há muitas pesquisas de piratas nessas waters que podemos pôr e pegar deles! O que estamos esperando? Vamos cumprir alguns piratas! Esses gaios são malucos! Querem ir à casa de piratas com este bar? Estes gaios são malucos, meu! Querem ir à casa de piratas com este bar? Ponto! Forne-se! Vamos! Forne-se! Vamos! Forne-se! 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 Para mais! Ponto! Para mais! Up! Os inimigos são desiguales! Que injusto! Apenas! 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 Estão de aqui! Vamos! Vamos! Estamos de aqui! Apenas! Não posso ir mais rápido! Estas são os espíritos de terror, Vamos lá, vamos lá. Nós podemos continuar com a velocidade! Bem, nós vamos lá. Algo que vamos lá. A luta de tempo é o que está. A luta de Marathón, não é? A luta de Marathón. A luta de Marathón, onde um monte de Athenianos Isto caiu na toalhão, meu! É golfinhos! Mais um barco pirata! Como é que é? Vamos destruir este barco! Vamos destruir este barco! Poseidon, vamos! 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 O que é isso? O que é isso? Abandoned-se! Abandoned-se! Esquece-me, esquece-me muito. Vamos ignorar as partes por enquanto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL we're going to have to do some upgrades to my ship if we're sailing into war hmmm upgrades to my ship E precisamos de ir e dois moedas. O que você quer dizer? Bem, ela... Ok. O que você quer dizer? E nós devemos fazer o mesmo. Infelizmente, há muitas pesquisas piratas nessas marcas que podemos guardar e levar. O que estamos esperando? Vamos pesquisar alguns piratas! Comandante! Osirad. Osirad de frente, Commander. Osirad de frente! E aí, 4 mil metros, não é demorado caraca. E aí, 5 mil metros, não é demorado caraca. E aí, 5 mil metros, não é demorado caraca. E aí, 5 mil metros, não é demorado caraca. E aí, 5 mil metros, não é demorado caraca. E aí, 5 mil metros, não é demorado caraca. E aí, 5 mil metros, não é demorado caraca. E aí, 5 mil metros, não é demorado caraca. E aí, 5 mil metros, não é demorado caraca. E aí, 5 mil metros, não é demorado caraca. E aí, 5 mil metros, não é demorado caraca. E aí, 5 mil metros, não é demorado caraca. E aí, 5 mil metros, não é demorado caraca. E aí, 5 mil metros, não é demorado caraca. E quem ainda é o portão? Um... Um... Little pig, little pig, let me in. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Hesitation only hastens. The grave, I no matter. Your form is improving, your resolve is strong, but you're not taking action. I was going to. I know, but it's the moments in between that decide everything. Your turn. I don't need a spear. You're old enough now. My father's spear holds a certain burden, but you're ready. I felt something. Huh? The spear. It has magic. It carries with it a long line of power. A bloodline of incredible heroes. The same blood within you and me and our family. All of us? Think of Leonidas. He had great courage. And he made a great sacrifice. You share in his blood and the strength he possessed. We are able to feel certain things happening around us. That is our family's gift. But not everyone understands that. Some recognize the power we bear and want it only for themselves. They will try to take it from us. I won't let them. I know. You're a warrior. If we keep moving forward, always moving forward, we're untouchable. Storm's coming in. Then maybe we should move forward now. Okay. Mas vamos assim. Não me diz o que é que eu vou fazer com a lança. Deve ser umas chaves. Mater. Eu não te esqueci. Ei. Foda-se. Tem magia, eu sou. It's magic. 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 By the gods. Who built all this? Ooh. Hehehe. How does a place like this exist? O que é isso nas paredes? Como eu poderia explicar isso a alguém como o Marcos? Olha os códigos todos. Eu sei que é bem em frente, mas isto tem tanta zona para ver. Oh. É. 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 Yeah, it's a portal Ai, papura atlanta Forge activated Synchronizing retransmission chronosity Contact engaged Hey Ok, não faço a mínima o que é que aconteceu, mas está bem Temos... The Forge... I knew I let you stay in the Animus too long Your vitals are crashing You don't understand This confirms it Alexios didn't just have Isu technology He had the means to improve it Imagine how powerful the staff could be I admit I admit That could be an incredible find But right now I'm the doctor And I take care of you Now get some rest before you go back to Alexios Yes Okay, my supine is unarmed Okay, I'm sorry Yes, I could do theха Today is in the Past As isu news As isu news Yes, my camera is so Mmm It's Não há tempo de restar. Os Sergo-goons podem nos segurar agora. E a resta de nós estará preparada para eles. Se você se cairá aqui, a nossa missão será terminada. Eles me disseram que você tinha uma espécie de cama. Não se esqueça, nós somos uma equipe. Nós vamos nos segurar até que você tenha terminado a sua investigação. Eu sei. Kioshi segurou o loco ontem e ele está mantendo um olho. Alana está na calla fazer pesquisa histórica. E eu estou aqui para falar se você sente alguma confusão dos Animus. Sempre a terapista. Então, o que você acha do meu novo Animus? Você quer dizer, o nosso novo Animus? Isso é o equipamento de Abstergo. O que? Agora estamos a comandar esta? Oh. O que é o macaco? O centro do universo, cerca de 400 B.C.E. O Cabral de Xem stylagem. O Cabral do universo, cerca de 12 de 40 anos O caminho a Hermos. Ok, vamos sair daqui do computador. Ah, tem que escrever o e-mail. Não agora vi. Ai, tantos e-mails, meu. Só vou botar o e-mail todo. Vocês são malucos. Está bem. Ai, isso que ainda serve. Vamos voltar. Connecting. Connecting. Grid Connecting. Alexis. I'm coming for you. J Kitchen. Fui. Fui. A Fort.. Aer礼ica Minha espada está mais forte agora. O culto não terá uma chance. Não sei o que quero fazer mais também. Ok, está na altura de ser daqui. Bem, Erodotos estará feliz. É claro que alguém estava aqui longe antes de nós. Foi. Léonidas sabia que esse lugar existia? É hora de falar. É hora de falar. Você veio alone? Você está tudo bem? Kassandra, você está vivo! Não me engança! Oh, come on, minha irmã. Você tem que me dizer tudo. O que aconteceu com você? Eu não tenho que dizer você nada. Eu não conheço você. Bem, eu conheço você. Não importa. Tem mais importantes coisas para falar sobre. Você está certo. Como aquele estudo que você pegou com o artefacto. O que? O artefacto mostrou a verdade? O que? O artefacto mostrou a verdade? Nós somos família. E nós fizemos de vida de Esparta. Sim. Isso mostrou a verdade. Isso confirmou o que eu sempre sabia. Você me threwou de mim na verdade. Se você acha que você acha, Kassandra? Você deve ter feito sua cabeça no caminho. Eu tenho ouvido a história. E não de uma lia como você. E nunca me chamou Kassandra. Certo. Rimos. Agora ela? Eu não sei. Ela é um demigod. Worshipped e feared. Por todo o culto. E todo o mundo do greek. Parece uma fantasia para mim. O que o culto colocou essa história? Eu vou assistir a sua boca. Ou eu vou deixar para você. Você não fez quando você teve a chance antes. E eu acho que você não fez agora. Isso é estúpido. Nós precisamos encontrar a matéria. Eu não interesse em reunião. Eu só quero saber o que você acha que você está fazendo. A mesma coisa com a sua culto. A procura para Mirini. A matéria. Eles não precisam dela. Eu acho que a culto é aagem. É porque a culto pensava縮 Ltda. Ela é o seu projeto. E se eles tiverem perseguiência必殺á-las. Se você nunca me過去... Mas se você não sabe onde está ela... Deve goggles... ela mudou você. Afinal. O que é isso? A long-lost child of Nicolaus, and I can find him. And when I do, he'll wish he was thrown off that mountain. I don't care what you think. I'll find Merini. Do the right thing. Come with me. What? We could find her. Together. You could help me. Oh, you think friendship is the answer. Running around like lost children looking for dear mater. You're so weak. It's responsibility, not weakness. I won't abandon the whole family just for spite. Responsibility? Get off your high horse. The cult has a plan, and it won't be interrupted by the likes of you. I'm going after the cult, you know. You've seen our numbers. You've seen what I can do, and you still think you stand a chance? Try me. So having guts runs in the family, does it? You claim we have the same blood. So let's see what you can do. You're being an asshole. You'll have to be stronger than that. Ah, get off my arm. Let's go! Oh my God! All right. He needs to know about this. Okay, that's a big thing. We're doing that. You need to know about this. Ah, foi uma foto que alguém tirou. Um urso, sai daí! Ok, vamos embora para o barco. Bem, foi a legenda verdade? Foi maravilhoso? O que aconteceu com você, e sua espécie? Descubra, Herodotos. Minha espécie é forte agora. Eu posso sentir isso. Você está certo. Há algum tipo de artefacto lá. Ela me mostrou uma visão de mim e minha mãe. Então, a antiga civilização é real. Alexios, você não tem ideia do poder que você possui. Tudo está em Leônidas' espécie. Não é tudo. Deimos me acompanhou aqui. O culto já está movendo, ela me disse. Eles vão nos acompanhar, minha família, Pericles. Por que ela me disse? Se fosse um trap. Não importa. Temos que ir para a Atenção, para afastar Pericles. E precisamos encontrar minha mãe, antes que eles fazem. Então, vamos para a Peníx. Se o Pericles está em algum lugar, ele está lá. a Peníx. Você ouve a Peníx. E vai para a Peníx. Então, oante que ele despeca a Peníx. A Peníx. Tendo luz, a Peníx. E vai para a Peníx. é o próximo, não é este Agora já fiz isso É isto Mas ok, é para não ler Vamos estudar para a esquerda Reage Attica A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A TUMBA A CIDADE NO BRASIL 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 Estão-me a chegar Olha lá em cima Chegamos Estão agora para a glória de Atenas Glória para você Friend Friend Por favor Só porque os Spartanos estão perto da terra Não significa que nós Podemos agir como eles A boa planta Shame os Spartanos Burn os fields O que é que cresceu O Parthenon É glorioso, Pericles Mas por que custo? Quantos triremes Podemos construir em vez de? Não devemos ser divididos Nós somos divididos E os Spartanos estão ganhando Ah, Pericles Ou eu vou Oh, bom Você veio As coisas estão pior Do que eu esperava Cleon tornou o mob Nós precisamos de急 Onde? Para Pericles Para Pericles Para Pericles É bom ver você Pericles Eu também Eu só gostaria Eu gostaria que Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Para Pericles Para Pericles Eu gostaria 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 Eu vou lá, já estava a usar o meu. Se nem queres fazer mais nada, vamos lá. Eu espero que você use a discrecia. Sim, sim, muito sangue e muitas mortes, sim. Isso foi bem. Não é exatamente uma invitação. Mas a promessa de uma é apenas tão boa. Mas eu tenho certeza que ele ainda vai perguntar a Caspasia se está bem. Assim que vem. Bem-vindo a Etienne. Ok. Agora são várias, quase. E nível 15, não achaste malucos, não? Vamos a este que está a 70 metros. Mais perto. E aí, ó. Deixa eu ver se encontramos uma porta. Não é? Não é? É Beto Gravado. Bem, por favor… O que é isso? O que é isso? Sairo! Cobra! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sempre gostei de ajudar alguém em necessidade. O mundo pode fazer com mais você. Especialmente agora. Pericles me senti. Ele estava preocupada por você. Você é muito bem-vindo e sejam se envolvidos? Como você pode brincar de isso? Os raios foram secarem na minha casa. Me derramaram aqui. Me derramaram e me envolvaram com esses criaturas hideous. Eles devem ser descançados. Esses raios? Os raios! Onde eu deveria olhar? Eu não consegui ver as suas faces, mas reconheciam as suas vozes de um dos distrito que eu visitei. Os raios do reunião de Cleon. Eles moram na parte da cidade, perto da pão. Os raios do reunião de Cleon. Eu os raios do reunião de Cleon. Não se preocupe. As tensões estão altas agora. A partir deste momento, nos raios nos raios dentro da cidade, antes de que os Spartans pudessem cair as paredes. Nada para roubar nesta casa. A coisa já foi roubada. é verdade. É? É? O que acontece é? A parte da Áthens nerve que Pericles é orguloso para falar sobre. Snakes Like the ones that were meant to kill Meteojos Snakebites And someone hid the body Though I have a feeling this death was an accident Ele vai fazer tudo contra o marco O que é que os homens que atacaram a Mateojos foram as masterminds behind this plot? Isso deve ser a casa dos atacadores de Mateojos, mas a letra mostra que são apenas ferramentas em um plano de alguém. Quem? O que você está fazendo fazendo com a minha casa? Você atacou Mateojos. Eu encontrei essas negras, a letra de seu amigo, e um corpo. Todos aqui. Ah, por Actis. Nós todos conhecemos os riscos. A mudança não acontece sem um pouco de sangue sendo spilled. Por que matou Mateojos com as negras? Nós somos prisões em nossa cidade. Por causa de Pericles e seus amigáveis amigos. Os negras disseram nos que é hora de enviar uma mensagem. A hora que eles morreram. Eu conheço alguém que te entregou as negras. Eles usaram para fazer seus trabalhos de mal. Eu quero saber quem. Ele é um verdadeiro herói de Athens. Não é um papo de Pericles que ele vai impedir. Eu quero saber o que eu quero saber, ou eu vou cortar você agora. A sua causa será esquecida, e assim você. Tudo bem, tudo bem. Ele tem um campo justo fora das paredes. Cêlce as negras de lá. Não é tão tarde para fazer uma diferença. Mas temos que trabalhar juntos. Talvez você está certo. Você não precisou nos dar uma mensagem. Mas onde nós começamos? Começamos aqui. Este distrito é o seu casa. Ignore os políticos e concentre-se onde você pode fazer mudança. Obrigado. Nós vamos tentar. Eu preciso de ver a Athens do seu paredes de paredes. Que é isso? O 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 que é isso? Eu não vou matar um. Eu preciso cuidar o Atenso do Sneik Cellar. Ai tenho mesmo que matar. Ai que demais. O que é isso ali? O que é isso ali? O que é isso? 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 É impossível O que é isso? 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 A direita A família falha onde se manda Ah não tem força Vou matar Innocentos, dá para matar Innocentos? Dá E é poison era Agora Tchau, tchau. Tchau. Ok, teremos agora duas fotos, se formos ao mapa, tem aqui a cena das fotos, ó, tal. Ó, cá está a foto. Vai, ninguém tirou fotos aqui. Ah, está aqui uma. Aí, altamente. E ainda falta também. Pronto pessoal, ok, vamos fazer aqui uma pausa até o próximo episódio do Assassin's Creed. Aqui maníaco, a dizer adeus. E obrigado por acompanharem toda esta série. E vamos tentar matar o verdadeiro gajo que está nos a custar um bocado de matar. Ficaram então para a parte 7. Obrigado, fiquem bem. Um grande abraço. Fiquem bem. Um grande abraço. Você já puxou?